Olá meus amigos e minhas amigas, tudo bem aí com vocês? Comigo tudo chique e bacanizado, graças a Deus Palco do momento Capim Grosso aqui na Bahia Gente, nós estamos aqui ancorados, tirei um bodinho E aí, agora eu acho que eu não vou sair hoje daqui ainda, vou sair só amanhã porque nós temos tempo aí pra entrega E não adianta sair daqui, chegar lá, ficar na porta da empresa, nós não sabemos, é a primeira vez que estou indo nesse cliente Primeira vez que estou indo nessa cidade, então não conheço nada pro lado de cá E vocês sabem que no pátio de posto, né, nós estamos em casa, então prefiro ficar aqui, que eu sei que eu tô bem E daí, lá no dia da entrega, a gente chega lá no... acaba de chegar, né, na porta da empresa ali E... caramba, hoje, gente, eu bati o recorde Vocês acreditam que eu rodei 100 km só? Mas não adianta, né, não adianta a gente querer apavorar aí, chegar e ficar lá, então preferi ficar aqui E agora, resolvi aproveitar esse finalzinho da tarde aqui pra gente poder dar uma qualificadinha aí no Promessa, tá bom? E agora, vamos lá E agora, vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que pena. Então vou mexer em água agora com esse calor. Fechei já a porta do Promessa ali que já estava enchendo de banhão. Linda essas rodas, mas elas só são bonitas mesmo quando a gente deixa bem brilhosinhas. Do jeito que é pra ser. Perfeitinho. Aqui eu vou fazer uma lama. Eu vou jogar lá, vou colocar vocês lá do outro lado, gente. Esse meu banquinho aqui é meio mole. Agua vinha, economizando água. Acho que eu vou dar uma pulidinha nelas amanhã. Se der tempo aí, amanhã eu vou dar uma pulida. Então vamos deixar assim manjadinha. Aí pra dar uma disfarçadinha aí a gente só deixa ela limpinha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Fá água e chá. Perfeitinho Aí, olha O brilho já é outro Limpinho Vou ter que pegar mais água Já está suando O pior de tudo Vou ter que deixar Para amanhã Porque os pernilongos estão atacando Vou ter que pegar mais água Vou ter que pegar mais água Vou ter que pegar mais água Muita muriçoca Para o lado de cá, gente Mais e mais e mais O serviço à noite Sempre ficam os gatinhos Amanhã seta Agora eu vou Lavar esse paninho Aqui Deixa eu pôr Para cá Aí chega por hoje, gente Porque Daí até para Aquela água, né Lavar esse escapamento Deixa eu aproveitar Só aquela água Que está no balde É tão ruim Assim no balde Mas ficou limpinho O serviço ficou Meio que pela metade Aí amanhã Ele termina Bem limpinho Agora que sobrou um restinho Esse restinho Eu vou lavar o pano Então, gente Agora eu vou guardar Aqui, eu não sei se vocês estão conseguindo me enxergar Ainda aqui, né Eu estou terminando o vídeo Eu estou saindo à noite Mas amanhã nós terminamos aqui A nossa Nossa caprichada Aqui no Promessa Tá bom? Então é isso aí Que eu queria reportar hoje Para vocês Está aí o dia inteiro Praticamente parado Só que Durante o dia Tem muito sol E aqui não tinha árvore Aí não tem como ficar no sol Lidando Tem que esperar O entardecer aqui Acabou escurecendo muito rápido E amanhã a gente termina Nem que seja um pouquinho No sol ali Para eu poder mostrar Para vocês Como é que ficou Tá bom? Então é isso aí Vou pedir então para vocês Para compartilharem Para deixarem o positivo E para ajudar no canal E para se inscrever Quem ainda não se inscreveu Que Deus te abençoe a todos Beijo, beijo Fiquem com Deus